Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de R$250 mil que eu recebi aqui na plataforma do Edsys. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Foi, desculpa entender, acho que nós temos intimidade suficiente pra isso. Com certeza. Você foi quatro vezes então lá e ali que você olhou, você falou, puta, isso aí é uma possibilidade. Foi, mano, lá quando eu fui, o Igor, 3K, ele falou assim, mano, caralho, eu acho que você foi um dos primeiros convidados a entender o que é um podcast. De trocar, de eu ser convidado, mas eu perguntar pra eles, eu, sabe, interagir porque eu admirava muito os dois, principalmente o Monark. Então eu tava fazendo muita pergunta pro Monark, que eu sou da mesma época que o Monark no YouTube. Então eu falei, mano, é aquela época, você e tal, então foi um podcast bacana. E aí o Igor me elogiou, eu falei, mano, eu tava querendo renovar, fazer alguma coisa na internet, mudar algumas coisas, aí eu falei assim, mano, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. É o caminho, é o caminho. Se os caras que são os mestres nisso, tão falando que eu sei fazer isso, então eu vou criar um meu. Será que dá? Como que será que? Vou criar um meu. E aí, entre esse meio caminho, eu fui dar uma entrevista pro Igão. A entrevista bombou pra caralho, mano. E todo mundo falou, caralho, esses dois retardados juntos é da hora. E aí eu falei, puta, eu acho que é isso, eu não vou fazer um sozinho, que é foda, eu imagino pra você às vezes sozinho é foda, mas aí eu falei, vou chamar o Igão. E foi, cara, foi acontecendo e a gente tá hoje assim, sem saber muito direito, sabe? Agora, o jeito que você conta a história, eu sinto um carinho teu pelo Igor. Muito. Por essa construção toda, esse momento onde você... Isso é um negócio de áudio e básico, daqui a pouco vocês ficam amigos de novo, é uma puta de uma putaria isso aí. Mas te chateia esse distanciamento que criou por causa do meio? Cara, recentemente o Jean me mandou um áudio, o Jean, o diretor lá, e o cara me tocou, sabe? Porque ele falou, cara, que da hora. Ele foi o primeiro cara aqui na sala... Jean é um alemão? Isso, muito foda esse moleque. Ele foi o primeiro cara que tava na sala quando o primeiro... Pode pá, eu e o Igão. Ele olhou e falou, mano, o primeiro, só vocês dois já tá uma parada da hora, isso aí vai dar muito certo. Isso que ele me mandou. O que me chateou, cara, foi por... Foi me chamar de ingrato, sabe? Tipo, ingratidão não é comigo, tá ligado? Eu sempre, toda entrevista que eu vou, eu falava bem dos caras, que eu sou muito grato. E etc, os caras ajudaram muito. Porra, o Monark, cara, a galera massacra o Monark, mas o Monark é um cara do bem, tá ligado? Ele não é um cara da hora. Eu sei. O Igor também é um cara da hora pra caralho. Os caras são caras da hora, tá ligado? O Monark às vezes fala as gronzelhas dele. Mas, cara... Eu falo as minhas, velho. É, eu também falo as minhas. Então é isso. Então, eu sou muito grato a eles. O que me afetou foi, tipo assim, os caras falaram que eu era ingrato. Aí eu falei, porra, mano. Eu sempre, em todo lugar e oportunidade que eu tenho, eu falo bem de vocês. A gente só não continuou junto. Eu queria na época. Só que a gente... O Igão foi mais inteligente que pensando no futuro. Ele falou, mano, eu acho que, porra, vamos caminhar no canal. Com essas pernas, tá ligado? Eu falei com eles lá uma vez e eu digo, eu entendo muito os dois lados. Porque, de um lado, tem um cara que fala, porra, eu lancei e os caras deram as costas. Do outro lado, tem um cara que fala, porra, mas nós estamos numa estrada aí que é só nossa. E, ao mesmo tempo, já não faz mais muito sentido dividir essa história toda. Então, eu super, super entendo a insatisfação. E eu acho que é normal. É muito natural isso acontecer com o empresário também, sabe? Que é a coisa do, porra, o cara correu pra caramba pra fazer as coisas acontecerem no começo. Hoje eu tô andando. Mas, ao mesmo tempo, o cara já não tá mais fazendo nada pra mim. Tá só atendendo o telefone. Aí o cara tá ganhando um pra puta de uma bala nas minhas costas, sendo que ele já não tá mais correndo atrás de trabalho. Então, super dá pra entender com jogador de futebol, artista. Tudo passa por esse questionamento em algum momento, assim, sabe? Cara, e eu lembro que na época foi muito importante, porque eu tava zoado. Eu tava zoado de grana, tipo assim... Quando começou a tua história no PodPay? É, eu já tive uns apps no YouTube. Já tive umas fases legais. Mas por causa de doideira, que eu sou muito louco, assim, às vezes eu me perdia, né? Questão de grana e etc. Me fudia um pouco na minha vida. Gastava com o quê? Ah, rolê, né? Mas a última vez que eu quebrei mesmo foi porque invadiram a minha casa. Aí eu tive que pagar a multa, pagar a multa de outra casa, alugar um no condomínio. E gastei o meu dinheiro e tava me reconstruindo, né? E aí o PodPay veio nesse momento da minha vida que eu falei assim, mano, eu preciso criar algo, eu preciso fazer algo. E eu lembro que eu fui chamar o Jean, né? Eu falei, Jean, eu quero abrir um podcast, mano. O que que eu preciso de aparelhos e tal? E eu ia pegar empréstimo pra fazer o bagulho, tá ligado? E aí o Jean falou assim, mano, usa o nosso espaço. A gente, caralho, sério. E começamos a usar. Então, tipo, eu sou muito grato ao Flo. Muito grato ao Flo, tá ligado? Vocês podem pegar qualquer entrevista minha, eu nunca falei mal dos caras. Lógico que tem aquela piadinha sarcástica, quando a gente ficou maior e tal. Eles fizeram as paradas deles lá que também eu fiquei puto. Mas, mano, é o business. Movimentou pra caralho isso aí. Todo mundo ficou falando essa parada, tá ligado? Foi divertido. Pra mim foi mais divertido.